No Art Show vamos falar de colagem e o nosso convidado é o pernambucano Adelmo Lins. Olá, seja muito bem-vindo ao Art Show. A colagem é uma técnica que utiliza recorte e fragmentos de papel impresso. Então, para saber um pouco mais sobre essa técnica, você vai conhecer agora o trabalho do artista plástico e colagista Adelmo Lins. O material que eu uso basicamente é o papel, que eu faço a colagem analógica, a tesoura e a cola. Claro que às vezes eu posso fazer um bordado, eu posso dar uma enriquecida no trabalho, mas basicamente é papel, papel, cola e tesoura. Eu acho super importante dar o crédito ao fotógrafo, ao modelo, ao stylist, porque eu sendo stylist, eu sendo produtor de moda, eu sinto às vezes essa falta em alguns trabalhos que enaltece só uma parte e a outra fica obscura, não fica enaltecida. Então, quando eu faço uma colagem, quando eu faço um trabalho artístico, eu procuro colocar a equipe envolvida naquela imagem. Se for uma menina, eu procuro saber a agência que ela participa, que ela é credenciada, coloco o nome do fotógrafo, coloco o nome do stylist, coloco o nome do produtor de moda, da beleza, quem fez a beleza. Então, eu procuro agregar vários profissionais dentro desse trabalho, porque não é um trabalho só meu, né? Eu dependo daquela imagem e para construir a minha imagem. A minha inspiração, ela vem de vários lugares. Ela vem da inquietude, ela vem da observação, ela vem da alegria, ela vem da tristeza. E o conceito, geralmente, quando o cliente me pede alguma coisa brifada, que eu passo o briefing, eu quero uma colagem falando de alegria, eu quero uma colagem falando sobre política, eu tento seguir, claro, o briefing. E quando é algo autoral, não, aí eu posso pirar mais. Aí eu faço em torno de azul, em torno de verde, em torno de vermelho, aí eu posso brincar, quando é algo pessoal, para mim. Mas quando é algo encomendado, não, eu sigo o briefing. Eu acho a arte importantíssima para o ser humano. Inclusive, eu acho que a arte deveria ser mais incentivada nas escolas. As crianças deveriam praticar mais arte. E foi através da arte que eu consegui me tornar uma pessoa bem melhor, eu diria. E sentir as crianças a gostarem de arte, vocês serão adultos melhores. É muito bom o trabalho do Adelmo, né? No ano passado, quando eu publiquei no nosso Instagram, o trabalho dele no Art Show, fez muito sucesso. Então, nesse ano de 2021, a gente traz o Adelmo de novo para o Art Show, para mostrar o talento dele. Se você quiser conhecer mais um pouco do trabalho do Adelmo, basta seguir arroba adelmo.links. E com essa última informação, o nosso Art Show de hoje fica por aqui. A gente se encontra em breve, viu? Tchau, tchau!